Fazer amizade com o fracasso Fazer amizade com a tristeza Eles sempre estarão ao meu lado Porque não ficarmos bons amigos Daqui a pouco eu me acabo Daqui a pouco eu me deixo E mais uma vez recebo da alegria Uma ordem de despejo Será que eu posso ser meu próprio amigo? Hoje é por minha conta Brindo a ninguém ao meu lado A felicidade deixou um recado Mesmo que estava muito ocupado E mandou um abraço Oh, tristeza me dá uma mão Rio de tanto chorar No ombro do fracasso Vamos brindar A vida é um barato Eu que não vou esperar A felicidade volta Eu que não vou esperar A felicidade volta Eu que não vou esperar Oh, tristeza me dá uma mão Rio de tanto chorar No ombro do fracasso Vamos brindar Vamos brindar A vida é um barato Eu que não vou esperar A felicidade volta Eu que não vou esperar A felicidade volta Eu que não vou esperar A felicidade volta 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 A felicidade volta